Fala aí galera, aqui quem fala é o Tchuba, olha só de volta com mais um vídeo pra vocês. Galera, é o seguinte, fazia um tempinho que eu já não apareci aqui, cara, eu fiquei doente, meu nariz ainda não tá dos melhores, minha voz ainda não tá tão boa. Cara, tá fazendo muito calor aqui em Miami e por exemplo assim, eu saio pra rua, aí eu volto pra casa no ar-condicionado, porque não tem condições de ficar sem ar-condicionado, fica pingando dentro de casa, tipo, suando muito. Então, tipo assim, daí sai, volta pra rua de novo, aí entra pro ar-condicionado, acabou que baixou a imunidade e peguei aí uma virose, alguma coisa assim. Mas eu já fiz teste, já fiz tudo aqui, já fui direto fazer o teste, né, pra ver se não era a gripe aí, mas tá tudo tranquilo, galera, tá, tamo safe. No vídeo de hoje eu queria falar uma coisa pra vocês, na verdade, mais dar uma dica, né, uma experiência, digamos assim, passar uma experiência do que que eu tô vendo e do que que tá acontecendo e talvez você possa pegar essa experiência, né, de uma pessoa que já tá aqui. As pessoas ainda têm dúvidas, né, em relação a como vir pra cá, né, com que tipo de visto, se quer vir, se é melhor vir como turista ou se é melhor vir como estudante, né, e já ter aquele prazo, digamos assim, garantido de você ficar pelo menos dois anos no país. Então, qual que é a diferença, galera? Uma base rapidinha pra vocês saberem, ó, turista, você vai ter seis meses pra ficar no país e depois você vai ter que sair dos Estados Unidos, tá, você vai ter que sair por um tempo, um mês aí, pelo menos, pra depois poder retornar de novo, pra não ficar ilegal, né, pra não ficar sem status aqui. É... ou se não, você pode tentar pedir uma extensão também, né, provando pro país que você quer e precisa ficar nos Estados Unidos. E de estudante você tem aí um prazo de dois anos, né, ou prazo que o seu visto foi aprovado, dependendo, tem visto de estudante que eles dão prazo de dois, tem visto que eles dão prazo de três anos, depende, tá? Então você tem, enquanto você estiver estudando e manter, né, o seu status ali, estudando, você vai estar legal no país. Só que tem uma grande diferença, galera, de você vir de turista e ficar seis meses pra você vir estudando, tá, e ficar aí o tempo que você quiser. E outra coisa, se você tá de turista aqui e você quer aplicar pra estudante, você depois não pode retornar pro Brasil, né, você não vai poder fazer isso, senão você perde o seu visto de estudante. A única maneira de fazer é isso aplicando direto do Brasil como estudante, tá? Aí você pode ir e voltar pro Brasil o tempo, tipo assim, livre, entendeu? Uma coisa que vocês têm que entender, galera, é que, tipo assim, na minha visão a gente tá mudando pra um país que é completamente diferente, uma cultura totalmente diferente da nossa, tá? E precisa de um prazo de adaptação. Você vai ter esse prazo aí pelo menos seis meses. você vai aí tá lutando, tá? Tipo assim, descobrindo coisa nova ainda, descobrindo oportunidade, descobrindo tudo que o país tem pra te oferecer. E aí, será que vale a pena você já sair investindo dinheiro, já sair investindo em escola? Porque não é barato, galera. Não é barato. Você pensa que, tipo assim, você tá enganando as pessoas só querendo manter status e tudo mais, né? Ah, vou pagar a escola ali só pra manter status. Mas, na verdade, a escola também tá te enganando, entendeu? Tá cobrando, tipo, rios de dinheiro. Então, é aquela coisa, né? Mentir pra mentiroso, galera. Não tem como. Você vai pagar rios de dinheiro aí. E é um dinheiro grande, tá? Um dinheiro... Porque, por exemplo, galera, uma escola aí que você vai pagar o mínimo... Ainda tô mal, cara. Você vai pagar aí um mínimo de 600 dólares, tá? Numa faixa aí de 600 dólares por mês. Pra você ter noção, galera, olha só. Olha só a base do negócio. 600 dólares. É uma BMW. É a parcela. É mais caro que a parcela de uma BMW 2022, tá? Uma BMW do ano. Então, uma parcela de uma BMW do ano vai ser em torno aí de uns 500 dólares, 500 e pouco, tá? Então, é essa faixa aí pra vocês terem noção do quão caro, do quão grande é o investimento pra você estar aqui estudando. E, como turista, você tem esses seis meses pra se aventurar, digamos assim, né? E fazer tudo o que você pode fazer. Utilizar o seu tempo da melhor forma. Porque daí você vai ter tempo. Você não vai precisar gastar tempo estudando, né? Que, na verdade, pra quem já sabe inglês, é um tempo que é gasto, digamos assim. Você não vai precisar gastar esse tempo. Você vai conseguir descobrir tudo o que você precisa. Passar por todos os perrengues, tudo mais. E ter tempo pra fazer as coisas, entendeu? Então, pensa bem na hora de vir, na hora de aplicar. Se vale a pena você gastar, aplicar lá. Tem que dar down payment, pagar mil dólares logo que chega. Aí depois é 600 dólares todo mês. É investimento, galera. É um investimento muito grande. Então, talvez, esses seis meses, você venha de turista, né? Eu recomendo pra todo mundo. Vou falar a verdade, não tem por que mentir. Eu recomendo pra todo mundo. Venha de turista. Conheça o país. Saiba onde você tá. Veja como você vai lidar com as situações, né? Com as diversas situações. Porque você vai passar por perrengue. Você vai estar sozinho. O seu emocional vai ser abalado algumas vezes. Então, vem aos poucos, entendeu? Vai passo por passo. Depois, gostou? Aplica como estudante. Entendeu? Aí pode ficar mais tempo. Não vai poder voltar pro Brasil pra visitar, mas beleza. Talvez você já vai achando alguns outros meios. Se você realmente quiser morar aqui, viver aqui. Você já vai achando alguns outros meios de fazer isso dar certo, entendeu? Mas, cada um sabe a sua situação. Isso é uma situação que eu recomendo. Que eu acho que é uma boa coisa. Ou você volta pro Brasil um mês. Depois, você aplica lá do Brasil de estudante. Mas, você precisa saber que estudar é muito investimento. Então, saiba bem na hora de você aí aplicar. Deixa eu passar aqui. Eu tô indo pra academia, galera. Na hora de você aplicar aí, saiba bem o que você quer, entendeu? Faz um plano, assim, uma trajetória. Se realmente você quer, porque você tá no Brasil... Porque você tá no Brasil, galera. Você pensa que, nossa, eu vou querer morar nos Estados Unidos. Mas, você chega aqui, talvez você muda os seus planos. Você não quer mais morar nos Estados Unidos. Você sente falta do Brasil. Você sente falta do calor humano. Passa na nossa cabeça, todos os dias. Até eu, que não sou fã do Brasil. Passa na minha cabeça. Nossa, será que eu volto pro Brasil? Será que eu volto com dólar pro Brasil? Entendeu? Passa. Passa na cabeça. Não adianta, galera. Então, pensa bem qual que é a melhor coisa pra você. Essa é uma dica aí que eu tô dando pra vocês. Um prazo que você tem aí de experiência, digamos assim. De um mundo completamente diferente. Bom, é isso. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Divulga aí pra um amigo, pra quem quer, tem dúvida relacionada dos Estados Unidos aí. Que quer vir aqui pra cá pra morar, tipo, ou só pra passear, ou pra conhecer, pra saber se, nossa, dá pra fazer dinheiro, não dá. Comenta aqui também o que mais vocês querem saber aqui, tipo assim, de vídeo dos Estados Unidos. O que mais vocês querem dicas, se querem ver rotina. Eu tô tentando gravar cada vez mais, assim, pra vocês. Na correria do dia a dia é um pouco difícil. Tem muita coisa pra resolver. Tô resolvendo questões de documentação também. Então, cara, comenta aqui que daí eu já sei, já vou fazendo uns assuntos mais específicos pra vocês, tá? Mas eu vou tentar gravar mais rotinazona, assim, mostrar tudo que eu faço num dia pra vocês, beleza? Tamo junto demais. Muito obrigado pelo carinho e pela audiência. Pode pagar mais. Valeu. Muito obrigado pelo carinho e pela audiência. Muito obrigado pela audiência. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.